E aí pessoas, tudo bem por aí? Eu sou Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e hoje eu vou fazer um vlog pra vocês de Caldas Novas no sudoeste de Goiás Eu tô aqui hoje com o meu marido Everton, que tá dirigindo a minha prima Jaqueline e o meu primo Douglas, que vieram de São Paulo pra fazer essa participação especial e fazer parte também dessa aventura A gente vai mostrar pra vocês alguns pontos turísticos de Caldas Novas super legais e bem baratos pra fazer aí a diversão da sua família e dos seus amigos Então, bora lá com a gente? Primeiro nós fomos ao Shopping Serra Verde, onde você encontra diversos tipos de itens de decoração e lembrancinhas super legais Tem tanta coisa que é impossível sair de lá sem levar nada Lá dentro do Shopping você encontra também uma loja só de chocolates A gente tá no lugar mais difícil agora, só tem chocolates aqui E também uma cachaçaria artesanal A Andressa experimentando vinho, meu Deus, no que isso vai dar? Depois, não podíamos deixar de passar na Casa Maria Onde você encontra diversos tipos de doces caseiros bem diferentes E fica bem ao lado do Shopping E o legal é que os doces são feitos ali mesmo A gente vai levar um doce de leite com picanha Tá uma delícia, hein? Pessoal, nós viemos aqui em Caldas Novas fazer um passeio pelo parque e pelos pontos turísticos E nós quatro saímos com um empreendimento imobiliário do Mirante da Serra Termas Resort Nós vamos poder viajar e ainda vamos para Cancun E vamos poder aproveitar muito por muito tempo A gente tá muito feliz E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso, gente? Vocês já estão deitados aí, é? Agora vai ter que tirar um parulho pra ver quem fica com a cama. Agora a gente tá indo desjantar, vamos lá. Que a gente ainda tem que ir no... Aonde que a gente tem que ir mesmo? Pesou os papéis? No mini-golf. No mini-golf. E tem que ir no... Ah, na piscina aquecida do flat aqui. A gente tem que aproveitar, aproveitar porque amanhã a gente vai se inserir, não vai dar pra fazer nada. A gente já vai subir no flat aqui pra ir pro parque aquático. E aí, quem tá com fome? Todos. Eu não. Então, eu não estou com fome. Você tá sem fome? Tá com fome? Não tá com fome, Jaqueline? Não. Que milagre! Comendo toda torna, né? Eu não sei se tá fome. Salgadinho. Salgadinho, né? Sinto pinto de besteira. Bom dia, pessoal. Agora a gente vai lá na piscina do flat aqui, porque a gente não conseguiu rio ontem e a gente chegou muito tarde e a piscina já tava fechada. Então, nós iremos hoje. Ali dentro é a sauna, que você pode passar por baixo da piscina ou pela porta. Aí tem os okurôs, que estão muito quentes. Eu já ia ficar naquela piscina ali da frente, que é mais morninha porque as piscinas estão muito quentes. Estou aqui no parque aquático, o Nautico Praia Club, e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do parque, então. Vamos lá? O parque conta com várias piscinas quentes e frias, incluindo a piscina de ondas, o bar molhado, tobogãs radicais e uma mega hidro. Além de ter também uma decoração no estilo náutico com caravela e pirata. O parque fica na beira do rio Corumbá, onde você pode fazer um passeio de escuna com uma vista estonteante. Fomos também no Jardim 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 Jardim. Um lugar ótimo pra relaxar e curtir a natureza. O lugar é ótimo pra curtir com a família e é cheio de belezas naturais. Os avestruzes. Olha como eles são grandes, o Nautico Praia Club. Lá você encontra também a enorme gameleira, uma árvore com mais de 150 anos. E também a Casa Goiana, que é a segunda mais antiga da cidade e foi construída no século XVIII. Lá você encontra diversos objetos antigos de famílias que viveram ali em épocas diferentes. Música 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 Saindo de lá, fomos ao Santuário de Nossa Senhora da Salete, que apesar de não estar terminado ainda, vale muito a pena a visita. Música É um lugar que transmite paz e mesmo pra quem não é religioso, vale a pena ir, até porque tem uma vista panorâmica da cidade. Música Visitamos também o Parque Estadual Serra de Caldas, que conta com trilhas e cachoeiras belíssimas. Música Aqui é um mirante e olha a vista daqui de cima. Música 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 É super alta. Música Essa é a trilha da sala de aula e eu me perguntava o porquê. Música 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 Tem também um parque de diversões, mas como era de dia ainda estava fechado. E outros pontos turísticos que eu mostro pra vocês em um vlog assim que eu voltar lá. Música Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vlog, aproveita e já vai deixando o seu like aí embaixo que isso ajuda muito no crescimento do canal. Ah, e se você tiver também alguma dúvida sobre a viagem, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Música 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 Música